Estamos ao vivo! Olha só que legal! Vamos lá, ó! Seguinte, então na aula passada nós finalizamos a unidade 13, né? E aí hoje nós vamos começar a partir da 14, tá bom? Então vamos lá, ó! Então no meu slide aqui, eu compartilhei a tela aí pra vocês, tá? Então na aula passada, né, nós falamos um pouquinho sobre dates, né? Nós revisamos as horas em inglês, certo? Que eu já tinha falado, né? Então eu passei de novo as horas na semana passada E passei também um pouquinho sobre datas, né? Como é que a gente fala datas em inglês, né? Hoje nós vamos falar sobre parts of the house, tá bom? Parts of the house, tá? Parts da casa Ai, Deus! E aí lá... E aí, lá a gente vai ver um pouco de vocabulário, tá bom? Vou pegar aqui pra vocês a pochila pra mostrar pra vocês E a gente vai acompanhando da pochila também, tá bom? Então aí, ó, a gente tem um pequeno vocabulário aí Vou pedir pra vocês ligarem um pouquinho os livros amantes de vocês Pra gente praticar um pouquinho o inglês, tá bom? Então, ó, vamos repetir comigo? Olha lá Roof Roof Isso House Window Balcony Garage Car 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 Driveway 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 Door 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 Letterbox 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 E pé Isso Pé Pé Tá bom? Então, esses são os primeiros vocabulários, né? Que a gente tem aí dos parts of the house, tá? Esse conteúdo, pessoal, tá lá na página... Página 67 Eu ia pedir de novo pra você fazer a boa Tá? Página 67, ó Na página 67 a gente tem essa foto aqui, ó Essa aqui, tá bom? Mesma foto aí que tem na pochila de vocês, tá? Aí eu coloquei já pra ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos lá, ó Nós temos aqui, ó É... Nós temos também algumas partes da casa, ó Tá vendo? Que tá nesses quadrinhos aqui E algumas coisas que nós temos aqui dentro da nossa casa, tá bom? Vamos começar por aqui, ó Vamos repetir comigo, ó Pavement Pavement Que é a calçada, tá? É a calçada aqui Esse pavement eu vou usar no inglês britânico No inglês americano nós utilizamos... É... Sidewalk, tá? Sidewalk Tá bom? Sidewalk Isso Sidewalk Tá? Aí nós temos aqui a nossa fence Obrigada A nossa fence Vamos ver um pouquinho comigo Fence Depois nós temos aqui a grass Path Drive Isso E a garage, né? Agora entrando na casa aqui Nós temos a living room Isso, tá? A living room é a sala de tarde, né? A sala Então nós temos aqui na sala A table A TV A chair A mirror A clock A clock Isso Stairs Que é a escada, tá? Stairs Tá bom? E a door A door Tá? Aí depois entrando aqui A gente vai pra cozinha Tá? A kitchen Ó lá Ó na kitchen Tá? Nós temos aqui, ó Isso Nós temos a microwave 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 Sink Microwave Ok A cooker 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 Floor Floor Cupboards Cooker E a fridge Isso Tá bom? Depois a gente tem aqui, né? Subindo aqui A gente tem a study, né? Ou study room Tá? Pode ser chamado tanto de study Quanto study room Study room Isso Ou eu posso falar também de office 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 Isso Isso Que é o escritório, né? Então a gente tem a desk Que é a nossa mesa, né? A desk 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 Isso, ó Né? Nós temos a computer Né? Aqui, pequenininho A gente vai ver aqui no quarto também Mas é a lamp A gente chama isso aqui de lamp Tá? E essa prateleira aqui, ó Nós chamamos de shelf Isso, tá bom? Depois a gente entra no banheiro aqui, ó Nós temos o bathroom Tá? Isso Aí a gente tem a shower A pé Toilet E sink Oi Alguém me chamou? Não? Não Achei que alguém tinha me chamado Olha lá Depois a gente tem o bedroom, tá? Bedroom Isso Aí nós temos a bed E aí em cima da bed Nós temos os pillows E duvet Isso O carpet A lamp E a window Isso Depois a gente tem lá em cima o attic Isso E aí nós temos as boxes E os toys Isso No attic Isso aqui, pessoal É uma típica casa americana, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar Mas as casas da americana Eles seguem esse modelinho Tá? Então As casas lá são feitas de madeira, né? E geralmente em cima Tem o Weather Que é o sótão Que geralmente A maioria das casas lá dos Estados Unidos Eles tem Por onde passam os tubos de ar-condicionado As casas lá tem ar-condicionado Por causa do frio Que é muito É muito intenso no inverno E o calor também é muito intenso Então Essas regiões aí Do mistério norte Eles tem um clima muito É É Muito Tipo Quando é inverno É frio, frio, frio Tipo Muito frio E aí quando é calor É muito calor É tipo É muito Definida as estações do ano Então eles precisam É Ter um sistema de ar-condicionado Nas casas É A maioria das casas tem E aí É nesse attic Que eles colocam os tubos de ar-condicionado Tá bom? E às vezes, né? Igual tá aqui na imagem Algumas caixas Mas geralmente eles não guardam essas caixas No attic Não é cultural Eles colocam ou na garage Tá? Ou eles alugam uma garage Vocês já ouviram falar disso? Lá eles tem Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma foto pra vocês Lá eles tem Garagens Tipo Garages to rent Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Achei Vou mostrar pra vocês Aqui, ó São garagens Igual essa daí da foto, ó Só que elas são Meu Deus Por que é que apareceu isso? Não sei se não Olha, tipo assim Acho que essa vai Vou mostrar pra vocês Ó, tá vendo? Olha lá São estruturas assim, ó E aí cada uma dessas é uma garagem Tá vendo? Eu não sei se alguém já falou pra vocês Mas americano é um povo muito Que gosta de acumular as coisas Vocês já ouviram falar disso? E aí lá Eles costumam pegar essa Alugar essas garagens Pra guardar coisas que não utilizam mais Em vez de jogar fora Eles alugam Essas garagens, né? Pra guardar essas coisas Então Seria Mas eles É cultural isso do país, tá? Isso acontece muito nos Estados Unidos E eles E eles alugam essas garagens Ó, cada um tem um numerozinho, ó Novo One, two, three E aí tipo Eles alugam a garagem Pra guardar as coisas que não usam mais Tipo É Sei lá Vamos supor aqui A pessoa comprou um computador E aí ela acabou comprando um outro computador Aí aquele computador ficou sem usar Aí pra não deixar em casa Eles colocam nessas garagens Né? Caixa de, sei lá Brinquedos Antigos Coisas De memórias assim Eles Eles alugam E guardam É estranho, né? Olhando assim É super estranho Mas Tá? Ou eles deixam na própria garagem de casa, né? Se a garagem for grande, né? Se, por exemplo, eles não tiverem um carro Eles deixam na própria garagem deles Tá bom? Eles têm essa Essa questão cultural aí Beleza? Vamos lá, ó E aqui no caso A gente tem um vocabularizinho Bem facinho De preposições, tá? A gente vai caminhar Pra um ramo agora Que a gente acaba usando muitas preposições Tá bom? Então É... Eu ponho comigo aí, ó Então a gente tem In the Que seria Isso Que seria algo que está dentro de alguma coisa Por exemplo Ah The The bed is in the bedroom Então a cama está dentro do quarto Isso Bed A bed Está dentro do quarto, né? The bed is in the bedroom Aí eu quero falar assim On the On the Isso Eu falo que, por exemplo, está em cima de alguma coisa Então eu posso falar assim Ah The pen Olha a panela aqui, ó The pen Is on the stove Por exemplo Tá? Então a panela está em cima do fogão, né? Assim por diante Wet Wet É quando eu quero falar que tem alguma coisa naquele lugar Só que a gente não sabe exatamente onde está Então, por exemplo, ah The The stairs Is on the corridor Então, ah Is at the corridor Então, ah A escada está no redor Mas tipo, eu não me falou Em que posição que está, entendeu? Next to Próximo a Próximo de alguma coisa Tá? Next to Beleza? Under Under the É tipo Embaixo de Embaixo de alguma coisa Por exemplo The cat Is under the table Então o gato está debaixo da mesa Beside Ao lado Tá? Então, ah The The lamp Is beside the couch Então, ah O amajur está do lado da Do sofá Behind Behind Atrás Tá? Então, ah The Let me see Let me see The 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 Infront Of Na frente De Tá bom? Na frente de alguma coisa Tá? Olha lá The roof Is on the top Of the house Então o telhado Está no top Está no top Da casa Tá vendo? The roof Is on the top Of the house Tranquilo? Vocês conseguiram anotar Quer que eu repita? Não? Tudo bom Olha lá Agora aqui A gente está falando Sobre Lost Objects Né? Objetos Perdidos Né? Então a gente tem aí Ah Where is E aí a gente vai usar o objeto Tá? A gente vai falar o objeto E quando for mais de um objeto Né? No plural A gente fala Where are The objects Tá? Então lá Where is The computer Ah It's there It's on The Couch Tá? Está no sofá Um exemplo Tá? Where are The chairs Onde estão as cadeiras They're On The garage Elas estão na garagem Assim por diante Tá bom? Ó Where is the recipes book Recipe, pessoal É a receita Tá? Livro de receita Então Where is the recipes book Ah It's on the shelf 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 é a prateleira Tá bom? Shelf é a prateleira Tá? Tranquilo? De boa? Deixa eu fazer uma atividade com vocês aqui Se todo mundo aí está com um A pochila O caderno aí Juntinho Sim Sim Tá Nós vamos fazer uma atividade agora Tá bom? Nós vamos fazer uma atividade aqui Ó Nessa atividade que nós vamos fazer hoje É o seguinte Nós vamos trabalhar a parte de usar as preposições Tá? Então eu vou colocar pra vocês uma imagem Tá bom? Ó Coloquei aqui pra vocês uma imagem Tá vendo? Vou colocar Dá uma aqui Não sei se vai ficar pela cheira Pronto Ó Tá vendo? É uma imagem de um quarto Aparentemente bem bagunçado Certo? Vou perguntar pra vocês Como é que vocês falariam A A A posição desses objetos Por exemplo Eu vou falar assim Ah É Vou falar Sei lá Deixa eu ver aqui Vamos ver que eu vou pegar a Camila Camila Where is the car? Aí o carro que eu estou falando é esse daqui Aí ela fala assim Ah The car Is beside the plant Por exemplo Ah O carro está do lado Da planta E assim por diante Tá bom? Eu vou dar uns 5 minutinhos pra vocês Darem uma olhada nessa imagem Tá bom? E aí a gente vai E aí a gente vai fazer Tá bom? Combinado? Dá uma olhadinha aí nessa imagem Vê o que vocês Como vocês falariam E aí a gente faz Essa imagem Se você quiser escrever no seu caderno Se você quiser fazer Tipo Quem não souber de algum vocabulário também Pode perguntar Tá bom? Que aí eu falo Com a gente Tem problema nenhum Eu mando aqui no chat O vocabulário Dá uma olhadinha aí Nessa imagem Imagina bem tranquila Bem de boa Posso? Olha lá Deixa eu Pulsar Essa aqui você fala? Não É as prepositions Olha lá Seria tipo Dentro de alguma coisa Tá? Dentro de Tá? Onda Quer dizer que está em cima Ou na Ou no Tá? Depois o at O at Eu vou usar Para falar Que está na No Só que a gente não está falando Especificamente Daquele De onde está o local Tá? É próximo Alguma coisa está próximo De alguma coisa Tá? Under É abaixo Embaixo de alguma coisa Beside É ao lado Tá? Beside Ao lado Behind É o atrás Atrás de alguma coisa Tá? E In front of É na frente De alguma coisa Tá bom? Tá bom Obrigado 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 Professora Oi Você pode voltar Na imagem Para mim Rapidinho Só para eu terminar De Anotar Pronto Vou deixar aqui Do ledinho Ó Obrigado Nada Podemos fazer? Obrigado 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 Olha lá Vocês vão usar Essa estrutura aqui Tá? Tente Criar Uma frase Acho que vai ficar mais fácil Assim, né? Criem duas frases De Escolha dois objetos Dois Dois Objetos, né? E tentem fazer A posição desse objeto Rapidinho Fica mais fácil Pra vocês Eu não peguei no susto Pode voltar Pode voltar na outra imagem Por favor Espera aí Ah meu Deus Eu já falei que vocês são os lindos? Nossa, que delícia Nossa, que delícia Ah? O que você está fazendo? Meio de boneca Meio de aula 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 O que vocês estão vendo? Não Não Estou precisando de ligar Você acha que vai? Ah, vou misturar Vamos misturar Vamos misturar Vamos misturar Você precisa Falta também Falta também Falta também Mas eu não sei Para vocês Espera de falar, Ricardo Sim Concordo Você concorda? Eu concordo 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 Concordado Eu vou fazer Eu E aí, pessoal Alguém conseguiu fazer? Estão conseguindo fazer? Olha lá Vocês vão pegar a preposição Olha, de novo Vão colocar a preposição Bota aqui O it Se for singular E o there Se for plural Aí vocês vão escolher a preposição Que é aquela que eu usei Tipo And, on, on E assim por diante E vai colocar o lugar que está Então, ah Se está na prateleira Se está no chão Se está Enfim Vocês vão colocar em algum lugar Tá bom? Se tiver dúvida Fala, tá bom? Ó Vou até diminuir aqui um pouquinho Para vocês verem aqui O exemplo que eu dei, tá? Ó Vamos lá Eu fiz aqui um, mas não sei se está certo Tá, fala pra mim Tá, fala pra mim O que você fez Eu fiz Where is the book Under the bed É, no caso É, no caso você não vai precisar Colocar where is Porque where is Você está perguntando Onde está Tá? Ah, tá Aí você fala assim Ah, where is the book The book is under the bed Aí está certo Tá? Tá Tá? Tá bom Tchau 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 Tchau